Música Fala galera, Taino Gráfico é o nosso ensino do boxe E hoje eu estou aqui para falar como explicar um pouquinho como se luta contra um boxeador ou um lutador noqueador Primeira coisa a gente tem que entender o conceito de um lutador noqueador O boxeador noqueador é aquele, ou lutador noqueador é aquele que sempre, na maioria dos combates, termina pela via do nocaute Ou seja, antes do término do combate E sempre tentando visar sempre o nocaute, tenta ganhar a luta sempre por nocaute Esse é o conceito Agora, antes de entrar, como a gente explicar um pouquinho como a gente luta A gente tem que entender o que é um boxeador noqueador Como que é um boxeador noqueador Os conceitos básicos, princípios básicos, desde o ponto de vista físico É aquele boxeador que tem uma força explosiva absurda Ele tem muita força, mas ao mesmo tempo tem muita velocidade Então é aquele boxeador que tem uma força explosiva absurda Que quando bate, balança todo o esqueleto Enfim, vou dar exemplos para a galera já ir pensando, analisando Mike Tyson, Félix Sabon, Roy John Juniors Enfim, tem um monte de boxeador que era noqueador O Roy Nelson é um noqueador O lutador do UFC Quando ele toca em alguém, mesmo que parece que às vezes é um golpe fraco Quando ele toca em alguém, a pessoa já balança Enfim, então, do ponto de vista físico tem muita força explosiva Outra coisa que vale a pena destacar, do ponto de vista físico É que ele não tem muita resistência Então isso já é uma desvantagem do boxeador noqueador Outra coisa que vale a pena destacar Entre muitas, do ponto de vista psicológico Ele é um cara muito confiado É aquele cara que acha que ninguém vai ter mais força do que ele Ninguém bate mais forte do que ele É aquele cara confiado Ele vai para noquear e não quer saber de nada Enfim, basicamente é aquele cara que tem excesso de confiança Então partindo dessas três coisinhas que eu falei Vamos pensar um pouquinho A primeira coisa básica Quando vai lutar contra um boxeador noqueador Ou contra um lutador É saber em que distância ele luta Que distância ele se sente cômodo Porque se você limitar essa distância dele Ele já não vai conseguir deferir os golpes com tanta efetividade E aí você já está minando A única coisa que ele sabe fazer bem A única coisa que ele é boa Você já está minando Se é um boxeador de curta distância Se você conseguir manter bem a distância E tiver, por exemplo Não ser só um boxeador bom de larga distância Mas ter uma extremidade um pouco maior E ter uma habilidade boa de perna Você vai não só cansar ele mais rápido Como... Não vai deixar, vamos dizer assim Os golpes dele chegarem Logicamente isso no combate Não é tão simples Mas... É... Ou seja, limitar essa distância Não deixar ele se sentir cômodo Em lutar na distância que ele luta Que aí já vai minar um pouquinho Os golpes dele Isso é o primeiro ponto Sempre, sempre, sempre E essa primeira coisa a se analisar É a distância Se o maitai está a distância curta Não vou deixar ele lutar na distância curta Se ele chegou perto Eu priorizo minha defesa Agarro e tento sempre amarrar a luta Chegou perto, agarro Agarro com toda a força do mundo Mas agarro e amarro a luta Tá? Então Desde o ponto de vista tático Essa é a primeira dica, né? Da distância É... Outra coisa, né? Que tem a ver com a distância Também um pouco Mas é mais com a parte física, né? É tentar amarrar a luta Como eu estava dizendo Mas para cansar ele Na realidade, né? Tentar amarrar, amarrar, amarrar Amarrar a luta Para cansar ele Se o maitai está a distância curta Eu sou a distância larga Eu vou tentar sempre Manter a distância larga E todo momento, né? Que ele encurtar Eu vou agarrar E vou agarrar E vou agarrar E vou agarrar E todo o tempo que eu puder Eu vou tentar sempre manter A distância larga E vou trabalhar o máximo de rounds Que eu puder Para ele ir cansando Porque com certeza Se ele é um boxeador no alicador Ele vai cansar primeiro do que eu, né? Isso também depende de outras coisas Mas vamos falar do básico, né? Se eu sou a distância curta E um boxeador no alicador De distância larga Seria o contrário Totalmente o contrário Eu vou tentar cansar ele E vou tentar sempre Encurtar a distância O máximo que eu conseguir Para cima dele Colar nele O tempo todo Justamente Para ele não conseguir Deferir esses golpes retos, né? Que geralmente O boxeador no alicador Ele noqueia com uma mão Né? A mão forte Não vou deixar Se ele é destro Ele soltar aquela mão direita ali Eu vou pegar nele Eu vou colar nele E não vou dar espaço, né? Isso vai fazer com que ele canse Muito mais rápido Porque ele não está acostumado A lutar nessa distância E também Eu vou limitar Os golpes dele Ou seja, né? E outra coisa Que a gente tem que ter Do ponto de vista técnico Né? É uma boa defesa Impecável Impecável Se o cara ganha A maioria das lutas dele Por via do nocaute É porque ele acerta um golpe Então eu vou tentar Fazer tudo o que eu puder Defensivamente Para que ele não acerte Esse golpe Pelo menos não limpo, né? Esse golpe Porque se ele acertar limpo Cachão Acabou a luta, né? Então Do ponto de vista técnico Eu tenho que ter Muito cuidado E tenho que ter Uma defesa impecável E do ponto de vista Psicológico Faltou para falar Eu tenho que fazer Com que ele se frustre Né? Todas essas coisas Que eu já vinha falando Já vão frustrar ele Bastante Esse excesso de confiança Quando um boxeador Ou um lutador Tem excesso de confiança A partir do momento Que ele começa A perder o controle Ou seja Não levar a luta Do jeito que ele Sempre está acostumado A levar Ele se frustra Muito fácil Né? Se frustrar muito fácil Ele começa a perder Toda A parte tática Vamos dizer assim A estratégia A tática que ele tinha Começa a cansar Mais rápido Ele começa a tentar Bater os golpes Com mais força ainda Para tentar resolver Porque esse é o jeito Que ele sempre resolve As lutas Então isso vai fazer Com que ele se frustre Se até se desconcentre Um pouco E canse muito mais rápido Outra coisa Né? Seria É A de Baixar esse excesso De confiança dele Através de contra-ataques Rápidos e secos Né? Rápidos e secos Por que eu digo Rápido e seco? Rápido Porque justamente Você tem que bater E voltar Para a mãozinha Para a guarda Né? Voltar e já Preparar a defesa Mas para ele sentir Também E já ir se frustrando Para ele sentir Que ele não é o único Que bate Né? Que ele não é o único Que tem força Que ele não é o único Que pode machucar Que ele é o único Que pode noquear Enfim Outra característica Que eu esqueci de dizer Geralmente os boxeadores E noqueadores Não são muito técnicos Então por isso Que você tem que aproveitar O contra-ataque Como eles geralmente Não tem uma boa defesa Você tem que aproveitar O contra-ataque seco E rápido Tá? Basicamente Essas são Os princípios básicos Existem vários outros Mas esses são Os princípios básicos Na hora de você Tentar bolar Uma tática De como lutar Contra um lutador Noqueador Beleza? Então esse foi o vídeo De hoje Se você não se inscreveu No canal Se inscreva Deixa aquele like Maroto Ajuda a compartilhar E é isso aí Até a próxima E é isso aí Obrigado.